Por milhões de anos, a vida esteve protegida por uma frágil camada que filtra a radiação ultravioleta do Sol antes que essa pudesse alcançar a superfície terrestre. Sem ela, não existiria nenhum ser vivo sobre o planeta. A radiação ultravioleta seria forte o suficiente para causar, em apenas 5 minutos, graves queimaduras na pele, danos oculares nos seres humanos e transtornos irreversíveis na natureza. A capa de sono é muito importante porque protege todo o que é o planeta. Se não tivesse a capa de sono, já estaríamos mortos. A camada de ozônio é um sinal de vida. Ela filtra a radiação ultravioleta do Sol e ajuda na produção da vitamina D, importante na prevenção de doenças em seres humanos. Na Colômbia, a cada dia, centenas de cidadãos que transladam de suas casas ao trabalho e a outros destinos têm uma forma de descobrir as ameaças de sua exposição ao Sol. Sensores ópticos captam e mostram em cores a intensidade da radiação ultravioleta. Os Sol Máforos fazem parte de um programa nacional de conscientização sobre a importância da camada de ozônio para a vida humana. Esse tipo de campanhas são importantes para que a população em geral conozca a relação entre a capa do ozônio e a radiação ultravioleta e que a relação tem esse aumento da radiação ultravioleta na saúde humana e no meio ambiente. Por hora, o alerta ainda não é vermelho. O cenário de destruição no qual viveríamos com o esgotamento da camada de ozônio está cada dia mais distante. Apesar disto, o esgotamento de nosso escudo protetor persistirá se o mundo continuar a liberar substâncias químicas danosas à atmosfera. Todo o efeito tem uma causa e toda a ação uma consequência. Durante décadas, a humanidade, em busca de substâncias não tóxicas e mais seguras para a indústria de refrigeradores e ar-condicionados, aerossóis, de espumas sintéticas e extintores, sem saber esteve emitindo na atmosfera milhões de toneladas de clorofluorcarbonos, hidroclorofluorcarbonos, alons, tetracloreto de carbono e metilclorofórmio, compostos que anos mais tarde seriam catalogados como substâncias que destroem o ozônio, as SDO. A ciência revelou as graves consequências de um potencial desastre ambiental que estava sendo provocado pelo homem. Nos anos 70, descobriu-se que apenas um átomo de CFC, ou de HCFC, era capaz de destruir até 100 mil moléculas de ozônio. A cada primavera austral se abria um buraco de ozônio sobre a Antártida, pondo em risco a biodiversidade da região e a saúde humana. Em 1987, o alarme da destruição da camada de ozônio reuniu as nações do mundo para firmar o Protocolo de Montreal, hoje o único acordo ambiental universalmente ratificado. O Protocolo de Montreal foi crucial para evitar a destruição massiva da capa de ozônio graças à firme voluntade política e ao esforço sostenido dos governos frente à evidência do problema. Despois de 25 anos, o Protocolo ha reducido a liberação das substâncias que atacam a capa de ozônio e se ha eliminado o 98% do uso das mesmas a nível mundial. Ha tenido positivas consecuencias para el ambiente, tanto en el nivel de la protección de la capa de ozônio, como para el sistema climático y el mantenimiento de la diversidad biológica. Inicialmente, o Protocolo de Montreal estabeleceu calendarios estritos para a eliminação do consumo das SDO, tanto nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. O Fundo Multilateral e o Secretariado do Ozônio ajudam os países a formular políticas que os permitam cumprir com o controle das SDO e fortalecer suas capacidades institucionais. Também assistem à implementação de projetos técnicos por meio das agências de implementação do Protocolo de Montreal, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, ONUD, Banco Mundial e agências de cooperação bilateral. Em paralelo, a indústria busca alternativas tecnológicas que respondam às exigências ambientais, técnicas e econômicas de uma nova era, amistosa ao ozônio. Nuestra região está avançando em experiências em substituição de HCFCs por refrigerantes naturales. A maioria das experiências da região são iniciativas privadas. Sin embargo, desde o governo e das unidades técnicas de ozônio dos diferentes países, avançamos na implementação de estratégias que viabilizem que essas novas tecnologias e alternativas chegam. Os 33 países da América Latina e Caribe que estão comprometidos com os objetivos do Protocolo de Montreal veem o surgimento gradual das tecnologias alternativas para substituir os HCFC, muito usados na fabricação de espumas e aplicações de refrigeração. Trata-se de resgatar nosso entorno, eliminando substâncias químicas que em algum momento foram utilizadas para o nosso bem-estar. Estamos regressando ao uso de hidrocarburos, de CO2, de amoníaco, que já se utilizaram no passado, mas agora com uma maior eficiência energética, com um desenvolvimento tecnológico que nos permite ter mais eficiência, que inclusive nos permite um menor uso de energia. Os HCFC são substâncias que têm um baixo potencial de destruição do ozônio, mas são gases com um alto potencial de aquecimento global, que pode chegar até 1.700 vezes o de uma molécula de dióxido de carbono, o CO2. Uma vez liberados na atmosfera, os danos ao regime climático são inevitáveis e seus efeitos duradouros. A refrigeração e, portanto, os HCFC formam parte da nossa vida e conforto em situações cotidianas, como comprar um sorvete e refrescos na rua, alimentos nos supermercados ou durante o trabalho, dentro de escritórios. Surge então a pergunta, como refrigerar sem aquecer o planeta? A nossa expectativa para o futuro é que a gente possa substituir os HCFCs por refrigerantes naturais, porque você vai continuar podendo ter refrigeradores, ar-condicionado, a sociedade continua fazendo uso desses equipamentos, então vão continuar tendo a sua geladeira em casa, seu ar-condicionado, nos supermercados, tudo vai ser refrigerado, mas de uma maneira ambientalmente mais sustentável. Então é isso que a gente pretende com o protocolo de Montreal. Em 2010, especialistas e funcionários das unidades de ozônio convergiram para um seminário em Bogotá, Colômbia, organizado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PENUMA, a fim de trocar experiências sobre o uso de fluidos naturais no setor de refrigeração e ar-condicionado no Caribe, América Latina e Europa. Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer os enfoques tecnológicos inovadores para diferentes tipos e tamanhos de instalações comerciais e industriais, de ambos os lados do Atlântico. Tomás Cleto, especialista em amônia, reconhece que os refrigerantes naturais, em comparação com os tradicionais gases sintéticos florados, HCFC, podem gerar importantes ganhos de eficiência energética e reduzir custos de operação. Amônia no Brasil sempre teve um lugar muito importante dentro da área de refrigeração industrial, principalmente nas indústrias de alimentos e bebidas. Podemos dizer que mais de 80% ou talvez mais do que 90% das instalações, o fluido mais utilizado é amônia. Para São Paulo, o Brasil, uma megacidade de produção industrial, satisfazer as necessidades de bem-estar de seus mais de 20 milhões de habitantes é um desafio ao seu desenvolvimento. No entanto, em suas indústrias, escritórios e lojas, existe um grande potencial para a economia de energia. O mercado de substitutos aos HCFC em aplicações comerciais é disputado entre uma nova geração de gases fluorados de baixo efeito estufa e os refrigerantes naturais, como o CO2. Seu potencial de aquecimento global praticamente é desprezível. E, além das questões ecológicas, os benefícios para os clientes finais que aderirem à utilização do CO2, está exatamente na questão de eficiência energética. A economia de energia a favor do CO2 fica em torno de uns 20% em relação aos fluidos tradicionais como o R22 ou o R404A. Segundo o engenheiro de aplicações Alessandro Silva, desde a introdução da tecnologia de CO2 no mercado brasileiro, há três anos, o custo destes equipamentos caiu. Passou de 40% para apenas 20% mais caro do que as plantas tradicionais. Este fluido refrigerante natural já foi instalado em mais de 30 supermercados no Brasil, Venezuela e na Colômbia, sendo utilizado também em aplicações industriais do Equador. É a partir do laboratório desta multinacional que se leva a cabo uma estratégia de difusão do uso de CO2 em supermercados latino-americanos. Este subsetor é representativo na região no consumo de HCFC-22 e suas misturas. Os equipamentos que podemos encontrar em muitos destes lugares sofrem com a manutenção irregular, apresentando rachaduras nos tubos e em outras partes, o que afeta o desempenho do sistema, levando à fuga de refrigerantes. A frequência com que a reposição destas cargas de gases é exigida para a manutenção das temperaturas em incontáveis balcões frigoríficos e nos congeladores danificados, representa um alto custo para os donos, um preço que o meio ambiente também paga. A radiação do sol representa um desafio para visitantes e habitantes do Caribe, aonde o turismo é a principal fonte de emprego e divisas. Quanta energia se emprega neste setor? E como a atmosfera é afetada por essa demanda do turismo na região? Ao longo dos mais de mil quilômetros de costa, na quente e ensolarada Jamaica, surge uma grande oportunidade para a troca coordenada dos HCFC. Na adoção dos refrigerantes naturais, reside um duplo benefício, a contenção no uso de gases de aquecimento global e a proteção da camada de ozônio. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, com apoio de agências multilaterais, aprovou o programa avançado Chenact, focado na eficiência energética de setores produtivos, como do turismo. Com apoio técnico e investimentos de até 2 milhões de dólares, o programa impulsiona o Caribe à conversão dos ar-condicionados de pequenos e médios hotéis. Calcula-se que o investimento individual de um estabelecimento possa ser recuperado em um prazo máximo de 10 meses a 1 ano. Um entusiasta, acadêmico e especialista em tecnologias de refrigeração e hidrocarbonetos, o Dr. Horace Nelson, da Universidade de Tecnologia da Jamaica, explica as experiências bem-sucedidas realizadas no campus. Sob um clima tropical, este chiller de 50 toneladas refrigera a partir de hidrocarbonetos, sendo usado para aclimatar escritórios e salas de aula. Os ar-condicionados split alinhados nessas paredes funcionam perfeitamente depois da troca do R22 pelo hidrocarboneto R290. A técnica não requer grandes trocas de peças nestes equipamentos e permite gerar até 20% de redução no consumo de eletricidade dos prédios. para retrofit a system. Em outras palavras, se tivéssemos um 12,000 BTU mini-split, seria nos custos 90 US dólares para fazer esse completo retrofit. Jamaica expõe cerca de 1.8 bilhões US dólares por ano em óleo. E nós descobrimos que o equipamento de ar-condicionado ocorre por 70% de esses 1,8 bilhões US dólares. Então, se pudermos salvar um pequeno porcentagem, 20%, seria um benefício significativo para nós. Deixamos a ensolarada Jamaica e nos transportamos até Medellín, Colômbia, conhecida como a capital da Eterna Primavera, aonde refrigerar sem aquecer o planeta é um objetivo institucional. O Distrito Térmico de Alpuhara, liderado pelas empresas públicas de Medellín, é um projeto inovador, que trocará antigos sistemas individuais de ar-condicionado, incluso um tiller com CFC-11. Neste distrito, se instalará um sistema coletivo de refrigeração de edifícios, com tecnologia de absorção, usando o componente natural brometo de lítio, combinado com o refrigerante sintético R134A. Uma central térmica será encarregada de gerar água fria a uma temperatura de 4 graus Celsius. A água será transportada por encanamentos subterrâneos a cada um dos edifícios alimentados pelo sistema de esfriamento. Uma economia estimada entre 40% e 60% no uso de energia, com ar-condicionados e sistemas de conforto dentro do complexo de edifícios. Apoiar as estratégias públicas para reduzir o impacto na camada de ozônio, considerando os riscos de saúde e ambiente a que estamos submetidos, é um objetivo maior do Protocolo de Montreal. Os planos nacionais HPMP levam em conta as necessidades de gestão do consumo dos hidroclorofluorocarbonos, às vezes restringindo a importação dessas substâncias por meio de uma política de cotas e sugerindo opções amistosas ao ambiente e que sejam economicamente viáveis. Estas iniciativas têm um impacto gradual nos círculos empresariais e econômicos da região. Os instrumentos políticos e regulatórios surgem para minimizar os riscos à sociedade e as barreiras de mercado frente à transformação em curso. As barreiras de introdução de alternativas que temos identificado até a fecha são, em primeiro lugar, por suposto, a financiamento para poder reconvertir as empresas. Em segundo lugar, a disponibilidade no mercado da substância. Institucionalmente, se han ido implementando algumas acciones como a promoção do uso de refrigerantes naturais através de programas de capacitación técnicos em que, de alguma forma, se trata de fazer valer as vantagens comparativas que tem o uso dos refrigerantes naturais do que os refrigerantes convencionales. Poder ter uma comparação real, tem que considerar se esses aspectos fisico-químicos, termodinâmicos, estequiométricos e deficiência energética, que podem levar a que, na equação final, o custo deste tipo de tecnologia possa ser similar à da utilização com o R22. A principal barreira que nós temos enfrentado aqui no Brasil é a questão da segurança. Porque as empresas estão colocadas, não necessariamente, em locais que é possível a utilização de alternativas que possam vir a ser inflamáveis, em algum momento causar algum tipo de impacto na questão da segurança. A tecnologia, eu não considero que é perigosa, em tanto, se maneja com os protocolos de segurança que se devem estabelecer. E isso é algo que devemos trabalhar fortemente, porque a mesma refrigerante, em condições normais, de uso de refrigerantes químicos, toleram a implementação ou o uso de malas práticas. A certificação por competência laboral permite, primeiramente, aos técnicos, o reconhecimento de sua destreza profissional, de sua destreza laboral. O empresário permite contar com técnicos capacitados, certificados e competentes. Desde as primeiras etapas do Protocolo de Montreal, quando o CFC era um foco principal do controle, todos os países da região puseram em marcha atividades nacionais de treinamento para técnicos em refrigeração. À época, apesar das resistências aos refrigerantes naturais, devido às suas características inflamáveis e de toxicidade, muitos países se anteciparam e adotaram as boas práticas com essas substâncias alternativas em seus cursos de formação. Alguns dos pioneiros na região foram Cuba, Uruguai, Bolívia e, mais recentemente, Honduras, Guatemala, Colômbia, Argentina, Jamaica, México, entre outros. Agora, para substituir os HCFC em instalações comerciais e industriais mais complexas, é necessário habilitar uma rede de profissionais em serviços de manutenção, conforme a dificuldade apresentada por cada sistema frigorífico. A importância da certificação está relacionada justamente com a qualidade da atividade que nós realizamos a nível laboral. O propósito é elevar a qualidade do trabalho e a garantia que se pode dar aos clientes e à indústria em geral com as aplicações a nível de mantenimento, instalación de sistemas de aire, refrigeración e ventilación. Neste centro de formação, investe-se em conhecimento para superação de obstáculos associados às tecnologias de vanguarda, com a qualificação dos profissionais de refrigeração. O Instituto Vocacional Sena é o vetor das boas práticas em refrigeração na Colômbia e, similar a outras entidades que têm interface com o setor industrial e seus respectivos países. Estes centros asseguram a oferta de profissionais habilitados para atender a demanda de manutenção em setores que, de agora em diante, estarão obrigados a substituir o consumo dos HCFC. Para a região da América Latina, o Caribe e a Colômbia, contar com técnicos ou tecnólogos com certificação de estándares de desempenho é importante porque é a maneira como a sociedade reconhece que as pessoas são competentes para o que dizem saber fazer. Temos uma responsabilidade como país e é a única maneira como realmente podemos, desde o ponto de vista da sociedade, responder porque esses processos se fazem com a idoneidade que se requer. Na cidade da Guatemala, vigiada pelo vulcão Pacayá, se encontra uma das maiores fabricantes de refrigerantes comerciais da América Latina. Produz mais de 120 modelos de equipamentos com uma variedade de mais de 250 versões. Anualmente, 115 mil unidades são distribuídas para as principais firmas de bebidas, refrigerantes, cervejas e sucos naturais, em 48 países. Para adotar os hidrocarbonetos R290, a empresa modificou a engenharia de sua linha de produção. Superou barreiras e desvantagens relacionadas aos hidrocarbonetos. Driblou a pouca oferta de técnicos habilitados para o manejo destes gases. Um de seus modelos é desenhado com um sistema DEC removível para evitar o risco inflamável e que permite a sua manutenção em um local seguro. Este tipo de refrigerador que usa hidrocarburos, atualmente, tem uns mercados limitados, mas não é tanto por alguma reglamentação que não nos permite entrar no país, mas que é o temor dos clientes por o tema da flamabilidade. A Guatemala é um país em que a teoria se converteu em prática. A expansão do mercado de equipamentos com base em hidrocarbonetos transpôs suas fronteiras, abrindo bons prospectos e nichos específicos do mercado de refrigeração. Na Europa e em países da Ásia, equipamentos domésticos com hidrocarbonetos têm uma boa penetração de mercado. Estima-se que cerca de 350 milhões de refrigeradores nesta região já utilizem fluidos naturais. Empresas asiáticas líderes no mercado global de climatização também estão fabricando em grande escala ar-condicionados com refrigerantes naturais destinados ao consumo em países desenvolvidos. Lá, existem normas técnicas e regulamentações estritas para a importação de equipamentos com gases de efeito estufa, como as substâncias floradas sintéticas. A aceitação dos produtos que usam os fluidos naturais por parte dos consumidores finais da América Latina e Caribe tende a crescer à medida que normas técnicas e de segurança sejam adotadas na região. O quadro legal é muito geral. Só vem falando do último decreto que se dictou em Costa Rica do sistema de quotas, de mais ou menos tudo o que está regulado na HPMP. Estas novas normas tendríamos que introducirlas por normas voluntárias, por normas técnicas, não necessariamente por reglamentos do Poder Ejecutivo. Acho que a importância da normativa é que vai dar um impulso adicional. Às vezes a gente, por iniciativa própria, não vai buscar alternativas porque já se acostumbraram a uma forma de fazer as coisas. De maneira que se não tem este requisito ou esta obrigação, vão pretender fazer sempre as coisas como as han feito. Nós estamos trabalhando no controle das substâncias. As HCFC já estabelecido o sistema de quotas para a eliminação, mas também temos um problema que é a disponibilidade do uso de gases alternativos, já que Paraguai é exclusivamente importador, dependemos muito do sector comercial. Contar com uma política que permita o uso das alternativas com maior disponibilidade, e que o custo seja menor. Já desde o ano 1983, existiu uma norma do Instituto Uruguai de Normas Técnicas sobre a utilização de refrigerantes inflamáveis. Em muitos países onde esta tecnologia está trabalhando há bastantes anos, como sejam em países da Europa, Alemanha especificamente, existem muitas normativas ao respeito. O que recomendo é que cada um trate de recopilar todas estas normativas e veja como elas pode adaptar ao seu país. Apesar do aparecimento de gases florados sintéticos mais eficientes e amistosos ao clima, a refrigeração doméstica é um dos setores que mais utiliza os fluidos naturais. Na Argentina, Brasil, Colômbia e Equador, existem empresas que já converteram suas plantas e enchem os circuitos de refrigeração de seus produtos com o isobutano. Mas o desafio não é apenas o de produzir o frio, senão o de mantê-lo entre as paredes das geladeiras de uma forma também sustentável e ecológica. Uma grande multinacional com operações em quatro países, na América do Norte e Sul, começou a trocar o HCFC por ciclopentano, nas espumas de isolamento térmico de seus produtos. Com a assistência do Protocolo de Montreal, diversas empresas privadas de refrigeração doméstica na região seguem este mesmo processo, usando o ciclopentano como insumo principal de suas espumas. Isso acontece na Argentina, Brasil, Colômbia, Equador e México. O impacto destes projetos de conversão é crucial para os países cumprirem suas metas de eliminação dos HCFC. Até 2015, deve haver pelo menos 10% de redução no consumo anual destes agentes químicos, tendo como base a média dos anos de 2009 e 2010. Na Argentina, desde 2002, uma companhia adotou a tecnologia Green Freeze na linha de produção de seus refrigeradores e freezers, incluindo dois tipos de fluidos refrigerantes amistosos ao ambiente, isobutano nos circuitos frigoríficos e ciclopentano nas espumas de isolamento térmico. Na década de 90, estávamos produzindo heladeras com gases que eram contaminantes. No ano 2000, fizemos a transformação na parte de espumado, onde passamos do R11 ao ciclopentano, e a continuação passamos ao ciclo isopentano na parte de aislación. E no 2002, fizemos a conversão total das heladeras ao novo refrigerante, que era o R600 ou isobutano. Somente na Colômbia, quatro grandes fabricantes implementaram processos de reconversão industrial para eliminar os HCFC, com investimentos de 5,6 milhões de dólares provenientes do Fundo Multilateral do Protocolo de Montreal. A experiência também eliminou o risco da emissão na atmosfera de novas 56 toneladas, equivalentes em potencial de destruição do ozônio, algo em torno de 620 mil toneladas de CO2 por ano. Isto implicou o cambio dos equipos instalados em 1997 e a adopção de toda uma série de equipos de segurança associados com o uso e manejo do ciclopentano. O projeto contou com a reconversão de 12 modelos de neveras, seis modelos no frost e seis modelos convencionales. Finalmente, todas as neveras da companhia se estão fabricando nesta nova forma de trabalho, nesta tecnologia nova. Com o incremento exponencial da venda de equipamentos mais amistosos ao meio ambiente em todo o mundo, é aqui onde vão parar os refrigeradores e ar-condicionados que tenham cumprido seu ciclo de vida. Sob um intenso sol de meio-dia, no Complexo Industrial de Zelaya, México, visitamos uma empresa especializada na reciclagem de sucata e resíduos. Ao redor desta sofisticada máquina de manufatura reversa e que na região só encontra similar no Brasil, são recuperados até 70 toneladas de gases CFC, HCFC e HFC a cada ano. Os técnicos separam o óleo de velho os compressores e também as espumas. Para o regime climático, desmontar 300 mil refrigeradores equivale a sacar de circulação 900 mil automóveis. Ao lado, os ar-condicionados também recebem um tratamento de desmanche. Neste mesmo local, os equipamentos que podem ser reutilizados são recarregados com refrigerantes e hidrocarbonetos e retornados ao mercado. Os processos de reconversão são basicamente dois. Um, o que chamamos de drop-in, que é um mete-saca, recupera-se o refrigerante que tem nocivo ao meio ambiente. O outro é o que chamamos de retrofit, que é como uma regeneração do equipo, como regressar o resultado novo, como foi fabricado. Este cenário do desmanche de centenas de painéis de isolamento e de eletrodomésticos velhos nos dá uma ideia do volume dos bancos de HCFC, que ainda se encontram instalados na América Latina e no Caribe. Quanto mais rápido se possa recolher estes refrigerantes contidos nos equipamentos, maiores os impactos positivos ao ambiente. É o que pensa esta empresa que produz sucos congelados vendidos nas ruas e comércios de seis países. Há três anos, converteu seus antigos congeladores com o CFC-11 à tecnologia de hidrocarbonetos. Todo este refrigerante vai ser recuperado, entra um processo de almacenamento e correta disposição para assegurar que não estamos impactando o meio ambiente. Cada quilo de gás refrigerante e florado que se possa controlar neste caminho até a sua liberação na atmosfera será um quilo a menos de danos para o planeta. A viagem pela nossa região revelou dezenas de projetos inovadores e muitos indicativos de mudanças rumo a um futuro de proteção em respeito à camada de ozônio e ao nosso clima. A expansão de supermercados, hotéis, edifícios e da indústria do mundo inteiro é um dos fatores que contribuem para impulsionar a economia regional. Mas um papel importante é reservado ao desenvolvimento tecnológico no setor de refrigeração e climatização. Ao responder com responsabilidade ambiental a este crescimento de mercado, o setor poderá cumprir seus compromissos com o Protocolo de Montreal. O sinal dos homáforos indica que o equilíbrio entre as necessidades de conforto do homem e o respeito à natureza é também um sinal de bem-estar e plenitude. O caminho para a América Latina e o Caribe nos leva a uma grande conclusão. Sim, é possível refrigerar sem aquecer o planeta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto